Ministério da Saúde, Governo Federal Acerte seu relógio com a Global, agora 12 horas em São Paulo Bem-vindo, a melhor som da web É quarta-feira, meia-de-semana Aqui com o Marcos Vinícius Te acompanhando com a melhor música sempre Começa com os Backsuit Boys, os PSB Don't Go Break My Heart Esta é a amizade global, melhor som da web Tá aí o multitalentoso Drake Sim, com o Godspin Drake Que tá escrevendo aí, produzindo uma série pra HBO Sim, a série vai ser aquele típico drama adolescente Não tem data de estreia ainda Mas é o Drake aí com o álbum na pista Produzindo sério, o cara tá demais Agora tem Tito Coates, Demi Lovato Não promise, esta é a Global Cutting me up like a knife and I'll feel it Deep in my bones Amizade global Tô tocando, sou as melhores Vou só ver se não esquece E me ilumina Os principais lançamentos da música Você só ouve na Global Nicki Minaj, Ariana Grande Esta é Bands Olá, eu sou o Nicolas Alves E tenho uma dica muito legal para você Global Esta é a amizade global, melhor som da web, não vai ficar de Girls Like You Pessoal, parece que o álbum novo de Selena Gomez Tá mais próximo do que a gente pensava Bom, um site americano disse que o álbum já tá finalizado Foi finalizado aí, Julio e a Selena tá esperando só pra lançar Será que é verdade? Ou teoria da conspiração? A nossa família do Facebook, você compra antes Você completa Bem-vindo, você está na Amizade Global Já que o dia tá meio chuvoso em São Paulo, tem promoção relâmpago É, tá bom, perdão pela piada Olha, o cara especial global valendo aqui pra você do filme Duro de Matar, um bom dia para morrer Lá no nosso site amizadeglobal.com Acesse e participe É, duro de matar, um bom dia para morrer Promoção relâmpago, resultado pelo site amizadeglobal.com Com o Clem Bennett e a Demi Com uma abatida viciante Uma letra pegajosa Essa é a parceria que deu mais que certo Clem Bennett e Demi Lovato Solo Você está ouvindo o melhor som da web Esta é a tarde pop da Global E falando em parcerias que deram certo Vamos pra mais uma Os principais lançamentos da música Você ouve de medo na Global Lari com o Negrali Se liga na produção desse som Caralho, é demais Lari Chama-se Joga Negrali Levanta da cama e vai atrás de tudo que sonhou Sem fazer drama, sem desculpas O mundo pode ser Amizade Global, o melhor som da web Acerte seu relógio com a Global São 3 e 1 Bem-vindo ao melhor som da web Aqui Marcos Vinicius Tocando a melhor música Sempre te acompanhando até 5 e meia daqui a pouquinho Tem duas horas Duas horas de música sem nenhum intervalo comercial É o upgrade da Global E Drake e My Feelings É o que você ouve agora em primeiro lugar No mundo É tudo Kiki They love me Are you riding? Mesmo o frio que tá fazendo em São Paulo Não deixa os fãs de Camila Cabel Esfriarem Pois sim, a cantora estará no Brasil Fazendo 4 shows Vai estar uns in festival em Porto Alegre Vai estar em São Paulo É Camilinha, estamos lhe esperando Viu? E parece que Sam Smith Também virá o Brasil Só que em 2019 É a primeira atração confirmada Do Lulapalooza Será? She says she truly don't want no man Pôs falando em ti, eu estou Jackie Chan na Global So she gonna call her friends But that's the plan I always wanna kick it Jackie Chan Pôs falando em ti, eu estou Aqui no melhor som da web Você está ouvindo a Amizade Global Nesta tarde de 14 graus em São Paulo Agora 3 e 11 eu sou o Marcos Vinícius E os principais clássicos da música Você também confere por aqui Robin Williams Seja e dá No slip song ships I'm getting too crazy Esta é a Amizade Global O melhor som da web O Léo ver o som dos meus passos E como previsto ontem Léo lançou aí seu mais novo clipe Chamado Riso Frouxo Olha o link pro mesmo Você encontra na nossa página do Facebook Ficou bem legal hein Facebook.com Barra portal A Amizade Global Daqui a pouquinho pessoal Duas horas hein Tem duas horas Sem nenhum intervalo comercial O Upgrades da Global Vem aí 3 e 19 em São Paulo É já já Hoje em dia Todo mundo está cada vez mais afim De obter um bom conteúdo Na internet não é? A partir das 8 da noite A partir de agora Aqui na Global Upgrades Uma atualização Em nossa programação Com duas horas De muito conteúdo E sem intervalo 2 horas Sem intervalos comerciais Esta é a Amizade Global O melhor som da web O World 5 com o Ant Na versão remix E começou pessoal Começou muito bem Por sinal O Upgrades da Global São duas horas De muita música E conteúdo Sem nenhum intervalo comercial É E por falar em conteúdo Sabia que a Ann Mary Tem um clipe Chamado 2002 É No português É 2002 Então Ela enaltece O ano de 2002 Diz que foi um dos anos Preferidos pra ela Da cultura pop E ó Ela criou um aplicativo Cara Um aplicativo Pra você saber Qual é a música Que tava em primeiro lugar Nas paradas No seu aniversário Mais informações Lá no facebook Ponto com Barra portal Amizade Global Ann Mary Canta pra gente Vai Diz que foi um aplicativo Tô falando aqui, de repente, Pimba, Justin, Biba e Casar. Olha, são duas horas sem nenhum intervalo comercial, é um upgrade da Global. Cê pede sua música também lá no Facebook, no Twitter com a hashtag MelSonaGlobal. Vamos juntos e ó, a Gabi, a vocalista aí do Melinha, a moça, não sabe, não se decide qual é a sua música preferida da banda. Entrevista com ela lá no Facebook da Global, tá bom? Não esquece de procurar. Desejo a você o que há de melhor. Um bom abraço, muita música, encontre outros. Esse é o Upgrade. Esta é a amizade global, melhor som da web. O Justin Timberlake senti-se a fim. Aqui no seu Upgrade são duas horas, sem nenhum intervalo comercial. E sempre faz lançamento da música. This is Global Media. Essa é do último álbum de Mega Trainer. Ai, demais, aumenta o volume. Threat Myself, aqui no Upgrade, dando um up nos seus lançamentos. Canta, Megan, vai, vai, vai. I've been working real hard on myself, and my health and my happiness. Hit pause on my... You can be good to me. Pode parar. Upgrade global. Upgrade global. Vem na maldade, com maldade, chega em posto em mim. Eu já quero e você sabe que eu gosto assim. Esta é a amizade global, melhor som da web. A nira, nossa garota com um bang. A nira que ficou muito irritada com uma pegadinha aí, feita pelo seu marido. É, aqui duas horas de música, sem nenhum intervalo. Esta é a global. Esta é a amizade global, melhor som da web. E o Pouso Malone, rockstar. Você tá no Upgrade, são duas horas de música, sem nenhum intervalo. Tá bom, pessoal? Daqui a pouquinho tem promoção relâmpago, tem lançamento global, tudo isso e muito mais aqui no seu Upgrade. Dando um up na sua tarde, nesta tarde de quarta-feira de 14 graus, hein? Tá frio em São Paulo, 14 graus. Faz até tempo que não dava uma temperatura dessa. Tempoinho agradável pra mim, tá bom? Pra você, eu não sei, mas aumenta o volume esquentando o seu rádio. Esta é a global. Duas horas de música e conteúdo. Upgrade. E se faz lançamentos da música. This is Global Media. Olha, lembra daquela música ostentação fora do normal? É o que eu lembro quando junta esse pessoal aqui, ó. DJ Khaled, Justin Bieber, que o Evo, não pro isso aí. É foda o Passad. Essa é a amizade global. Melhor só na live. É musicão do DJ Khaled com Justin Bieber, que eu vou assim no brand. São duas horas de música e conteúdo aqui no Melhor Só Na Live. Eu sou o Marcos Vinícius e este é o Skunk. Então, se eu sinto sua falta, não posso esperar tanto tempo assim. Duas horas de música e conteúdo. Upgrade. Meus amigos, Anne-Marie nos inspirou com o 2002. É, traduzindo pro português, é 2002. Então, a gente fez o quê? Ah, preparamos um super card especial global do ano de 2002. Com as melhores do pop. Tá afim, amizadegobal.com? Clica em contato e manda aí tua inscrição pra gente. Resultado vai direto pro seu e-mail. Então, participa a promoção Relâmpago Global, ano de 2002. Um fato é verdade. A gente ama Selena Gomez, então tudo que sai sobre ela, a gente gosta de informar pra você e parece que seu novo álbum está chegando, hein? As informações completas na nossa fanpage, facebook.com.br portal Amizade Global. É Back to You que você ouve agora. Tchau, 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 tchau. E atenção, você que participou aí da promoção Relâmpago do ano de 2002. O super card especial global 2002. O resultado tá chegando aí no seu e-mail, ok? Daqui a pouquinho tem mais promoção Relâmpago, porque agora tem Drake Gottsplanned. Música e Música e Conteúdo Upgrade As luzes se apagam quando estamos a sós, a sós se sentir Amizade Global, o melhor som da web. Amizade Global, o melhor som da web. Todo mundo tá esperando, hein? Sim, um novo feat do britânico Zênia's One Direction com Timoleda. Isso vai acontecer e vai estar no novo álbum do cantor, hein? Ai, já estou ansioso. Khalid, Damani, Love Lies aqui na Global. Show me if it's hard to catch my vibe. Don't give a fuck. Música e Conteúdo Upgrade A música e Conteúdo Upgrade This is Global Medium. E a direcção. Ai, amiz. Esta é Global. Everything's been so messed up in lately You're number one hit music station O segura foi de ouvir sensações únicas Esta é Global I never meant to leave you hurting I never meant to do the So I do it so far Esta é a amizade global, o melhor som da web. Agora 5 e 5 em São Paulo, bem-vindo ao Upgrade São duas horas de música e muito conteúdo Daqui a pouquinho tem o novo do Charlie Poof Sim, o cara tá de volta Direto do álbum Voice Notes Com mais um sucesso já já Agora tem Weekend E quando eu quito I'm always ready for a war again Sing, 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 sing Vá, e sing, rosa Na programação global Happy Crazy Atriz, cantora, quer mais alguma coisa? Essa moça demais, Helen Steffield aqui No melhor som da web da Global Junto com o Grey Starving Upgrade São duas horas Sem nenhum intervalo, né, Helen? Os principais lançamentos da música Você só ouve na Global Charlie Poof Do álbum Voice Notes Mais uma compadrão global de qualidade Maybe I'ma get a little anxious Maybe I'ma get a little shy Esta é a amizade global Melhor som da web Você acha que começou Como? A história dos fãs maníacos Pela internet Os alienitos Os nobáticos As meninas do BTS Ah, não, 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 não Começou muito antes disso Começou com essa rapaziada Aqui, ó RBD Ah, muito bom A setora global aumenta o volume Vai Não sabe o tempo de dissimularte Que eu te quero amar Ah, isso é nostálgico, não é? RBD Por mais arte Aqui na Amizade Global Esse é o Upgrade Cernando Up na sua tarde Com duas horas de música Sem tempo Intervalo do Marcelo Aqui no melhor som da web Agora são os 100 mil e 21 em São Paulo Ah, desde o momento 13 graus Caiu um grau Na sua tarde aqui em São Paulo É, madrugada vai ser osso hoje aí Mas aqui A gente esquenta você com muita música Upgrade na Amizade Global Amizade Global Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Senhor É uma quarta-feira fria E esta música É aquela pra pegar no Sentimento, não? Os principais lançamentos da música Você só ouve na global É isso pessoal Fim de papo pra todo mundo Tô indo nessa A gente se fala mais amanhã Depois da primeira edição do Pretinho Básico A partir das duas da tarde O Upgrade rola às três e meia Com duas horas de muita música e conteúdo Minha última de hoje é lançamento Do Foster the People Sit next to me Foi muito legal estar aqui com você Até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau